Graça e paz, meus amados. Aqui em Portugal já é madrugada no dia 26 de dezembro e eu venho falar a você que está se sentindo sozinho, triste e desanimado. Não se turbe o vosso coração. Amém? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os teus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará o Consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os teus mandamentos e os guardar. Esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém, meus irmãos? Uma noite tranquila, uma noite de descanso, Senhor Jesus. Fiquem com Deus.